Olá, bem-vindos ao Cidadania, começando um novo ano, mas falando de questões que pelos anos afora sempre nos instigam. E o pluralismo religioso pode ser considerado uma consequência da democratização das sociedades, que considera todos os sujeitos religiosos como legítimos. No programa de hoje, nós vamos discutir se há de fato um pluralismo religioso e um respeito a todas as religiões aqui no nosso país e também no mundo de hoje. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o professor de Teologia da PUC do Rio Grande do Sul, professor Érico Rames. Boa noite, professor. Bem-vindo. Feliz Ano Novo. Muito obrigado. Igualmente, bom. Prazer. Professor, que desafios que existem para o pluralismo religioso no nosso tempo? Nós temos certamente, em primeiro lugar, a emergência de pluralismo religioso. Nem todos os países são pluralistas naturalmente. O Brasil é, por exemplo? No caso brasileiro, então, nós temos uma história de muitas religiões, mas muitas vezes essas religiões permaneceram ocultas. Especialmente durante o período de colonização portuguesa, nós estivemos sob o domínio do cristianismo e, em particular, do catolicismo. Então, não existia outra coisa. Não se reconhecia outra realidade. As religiões indígenas, por exemplo, nem apareciam. As religiões africanas, que os africanos traziam, eram, por assim dizer, silenciadas. Eles tinham que ser batizados antes de entrar no Brasil. Então, não podiam vivenciar, não podiam expressar e manifestar sua religião tradicional. Então, isso era, digamos, era tabu. Foi nido, quase. Exatamente. Era considerado magia, no máximo. Depois, nós temos, com o advento da república, então, se proclama uma certa liberdade para a religião, mas a religião que se entende, em grande parte, é a religião católica. No máximo, crista. Os primeiros grupos evangélicos que vêm para o Brasil, históricos, têm muita dificuldade de se estabelecer aqui, de serem aceitos. E nós tivemos casos de conflitos bastante sérios. Até mesmo os evangélicos, muitas vezes, aqui na nossa religião. Sim, sim. Os que vieram, por exemplo, com a imigração alemã, mas antes, claro, os holandeses no Nordeste e tal. Mas aí, depois, quando começa a surgir o Espiritismo, também é uma dificuldade até conseguir se estabelecer. E, progressivamente, então, aí, pela virada do século XX, na entrada do século XX, começa a ser possível uma manifestação religiosa mais plural. Então, não se pode dizer que exista o pluralismo religioso se não existir a liberdade de manifestação. Ele está ligado à questão social. Perfeito. O pluralismo, para poder existir de fato, para poder aparecer e poder ser reconhecido, ele precisa de uma legitimidade ou de um espaço. Se ele não tem um espaço, ele não pode estar aí, não pode existir pluralismo. Inclusive, isso põe uma tolerância. Isso é que se aceite que outras religiões possam conviver ao lado, digamos, um ao lado da outra, sob essa forma. E isso foi algo muito complicado na história do Brasil. As religiões afro-brasileiras só começaram a partir dos anos 30, fim dos anos 30, começo dos anos 40, progressivamente a poder aparecer. Mas até hoje... O senhor fala, o Brasil ganhou, no cinema ele ganhou uma palma de ouro, por um filme pagador de promessas, que falava nessa questão do sincretismo religioso, quer dizer, da intolerância da igreja católica de um fiel que fez uma promessa num terreiro de umbanda, né? Exatamente. E você usou uma palavra importante, que é o sincretismo. O sincretismo pode ter... Existe um sincretismo natural, digamos, que é o sincretismo pela convivência. As pessoas vão sincretizando. Nós temos hoje, talvez, um fenômeno, vários fenômenos nesse sentido, mas eu nomearia Umbanda. A Umbanda é um fenômeno bem claro de sincretismo, a essa altura já natural. Ou seja, qualquer grupo, qualquer pessoa, qualquer ideia religiosa, encontra abrigo na Umbanda. A Umbanda aceita qualquer, em princípio, qualquer orientação religiosa. Não é muito rígida nas suas definições de identidade. E das religiões de culto afro, acho que é a mais brasileira, né? Exato. A mais brasileira. É, eu diria... É. Ela é... Porque o candomblé, batuque e assim por diante... Também tem. São bem brasileiros também, porque não vem direto importado da África, né? Vem com muitos traços. Então, o candomblé é uma... Recebe as influências aqui. Exatamente. O candomblé tem uma, digamos assim, talvez seja a mais autenticamente africana, por esse ponto de vista, porque traz o universo muito forte ainda, embora tenha perdido muito. O grande problema, aí tem uma violência histórica contra os africanos. E nós temos a situação dos índios. A religiosidade indígena, aí realmente é muito mais difícil ainda, porque foram 500 anos de destruição que continuam. E são várias nações, é difícil de entender cada uma com crenças, com culturas diferentes. Sim. Então, hoje nós estamos, de certo modo, recuperando elementos de tradições religiosas indígenas. Algumas, naturalmente, que não foram tocadas, alguns povos que não foram tocados, esses têm uma autenticidade maior, uma pureza, poderíamos dizer, um pouco maior, total, porque não foram contaminados ou não foram sincretizados com outras. Muitas outras têm elementos sincréticos. Professor Rames, como é que a teologia, hoje, pode, assim, colocar seu foco e debater um pouco mais num evento que ocorre aqui no Brasil? Nós vivemos num Estado laico, mas muitos, muitos políticos temos as bancadas religiosas. A teologia está se debruçando a estudar um pouco mais isso, essa relação da política e da religião? Sim. Nós temos hoje vários grupos pesquisando no Brasil, do ponto de vista teológico, o que nós estamos chamando teologia no espaço público, que não é uma invenção aqui do Brasil, que existe na Alemanha, que existe nos Estados Unidos, bastante forte, e em outros países, que procura refletir o papel que a religião, o cristianismo ou a tradição religiosa tem no espaço público ou na esfera pública, quer dizer, nas relações de governo, como se situar, como debater, como interagir nas relações civis, isso é com a população, em geral, a sociedade civil, como interagir. Então, existe um debate e pesquisa nessa área, muitos grupos que estão refletindo sobre isso. E o que tem a ver, o que tem emergido desses estudos? Então, algumas coisas. De um lado, se procura reconhecer e conhecer melhor a própria sociedade civil, o Estado. O que é o Estado? Como é que nós podemos interagir com o Estado? Porque, tradicionalmente, nós tivemos algumas posições fundamentais, talvez em torno de três se poderiam categorizar. Uma que é a dominação do Estado sobre a religião e eliminação da religião. Por exemplo, mais recentemente, os Estados ateus. Houve, então, o contrário. E a retirada de símbolos religiosos, de repartições públicas. Isso, isso. Houve, então, o contrário, a dominação da religião, o domínio da religião sobre o Estado, que é a antiguidade, pré-cristã, inclusive. A igreja católica. É, pré-cristã, no Império Romano, no mundo grego e assim por diante. E, depois, no cristianismo, a dominação do cristianismo sobre o Estado, até a modernidade, praticamente. A separação do Estado também ainda não resolve isso. A separação do Estado pode ainda haver as duas grandezas, mas com uma presença maior de uma determinada religião. O caso da Inglaterra. Na Inglaterra existe uma separação, mas existe uma religião predominante ou mais favorecida, que é o anglicanismo. E, em alguns outros países, pode ser o protestantismo, na Finlândia, ou, então, pode ser o catolicismo. A Argentina, por exemplo. Existe um favorecimento, uma relação mais forte, um domínio mais forte. Então, há uma separação, mas não significa uma não intervenção, uma não influência. E, então, essa questão a gente precisa clarear, precisa refletir como é que se pode pensar sobre isso. O próprio poder, a natureza do poder político e a relação que isso tem, por exemplo, com Deus, ou com a espiritualidade, ou com a mística. Como é que se relaciona a isso? Então, os próprios temas teológicos, por exemplo, Jesus Cristo. Nós tivemos aqui, na América Latina, a teologia da libertação. A teologia da libertação foi uma teologia que tentou refletir a participação cristã, no caso, especialmente, com o Estado e a sociedade civil. E tentar garantir direitos humanos. Então, reflexão sobre direitos humanos, que é hoje, também, na teologia pública, um dos temas. Então, fé cristã e direitos humanos. Mas isso está levando à questão do cristianismo. A gente não pode ver que nós vivemos num mundo, nos dias atuais, mas existem sociedades que são teocráticas. Olha o mundo, muitos países muçulmanos, isso ainda existe de uma forma forte. Sim. E não quer dizer a questão do fundamentalismo, ainda. Não sei, não sei se o senhor concorda com isso. Sim, sim, sim. Nós temos Estados que têm, se pensamos na Turquia. Turquia, em si, é um Estado laico. Mas ela tem uma forte influência e tenta se livrar um pouco da influência muçulmana, mas é sempre complicado. Mas outros Estados, é mais forte ainda a presença e, inclusive, a sacralização do poder político pelo poder religioso. Se ele é sancionado e isso ainda não é o fundamentalismo. Acho que bem observado. Pode ser um Estado teocrático ou, pelo menos, com forte sanção religiosa, sem ser um Estado teocrático. Certo. Ou sem ser um Estado fundamentalista. Fundamentalista. Eu vou lhe pedir licença um pouquinho, porque o pluralismo religioso como uma necessidade e até como um desafio das sociedades atuais é o nosso assunto do programa de hoje. Nós agora fazemos um breve intervalo e já voltamos. No programa de hoje, nós estamos falando sobre o pluralismo religioso. A respeito pela diversidade religiosa e a diálogo interreligioso na nossa sociedade, quais são os maiores desafios neste contexto? Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o professor de Teologia da PUC, e o professor Érico Rames. Professor, o senhor falava há pouco tempo a diferença de um Estado teocrático e o fundamentalismo. Vamos falar um pouquinho mais disso? Sim. Fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso tem... Nem todo o Estado teocrático é fundamentalista. Não, não. Porque o fundamentalismo religioso hoje, muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, é uma expressão de grupos radicais religiosos. Ele dificilmente consegue ser uma expressão homogênea. Então, o que nós vemos, se pensamos, por exemplo, na proclamação do Estado Islâmico, que é um grupo pequeno dentro de um outro Estado, que resolve criar um Estado à sua maneira e na sua compreensão restrita, reducionista, conflitiva da religião, do islamismo, no caso. Mas nós poderíamos ter a mesma coisa com grupos cristãos, com grupos budistas, com grupos hinduístas, e assim por diante. Em princípio, qualquer tradição pode abrir, dar margem a grupo fundamentalista. Porque nós encontramos a mesma coisa até no futebol. Torcedores, por exemplo, torcedores fanáticos que não conseguem conviver ao lado de uma outra torcida. Partidos políticos, isso é muito acentuado. E, dependendo do estágio de cultura que as pessoas têm, cultura aqui é convivência, capacidade de convivência, tolerância, respeito, espírito democrático. Então, é tanto pior. Então, quando a gente vai para o interior do Brasil, por exemplo, ou em determinados momentos de agudização do conflito político, é muito fácil encontrar radicalizações. E o mesmo se dá no âmbito religioso. Então, por outro lado, também, muitas vezes, se usam motivos religiosos, filosóficos, políticos, como pretexto, como álibi. Aliás, isso ao longo da história ocorreu. Não sei se o senhor pode citar alguns exemplos, se o senhor traz assim, se o senhor tem exemplos fortes nesta... É, se nós pensamos historicamente o próprio, digamos, o cristianismo, num determinado momento se torna na colonização da América. Nós temos um debate bastante grande na Espanha, por exemplo, entre teóricos das escolas espanholas, que discutem a possibilidade de dominação, de controle da cultura indígena e da violência, do uso da violência contra as culturas indígenas. Indígenas? Exatamente, sim. Aqui, os indígenas aqui. Aqui, no mundo hispânico nosso, aqui no hispanoblante. E aqui também nós temos missionários que defendem os direitos indígenas e o direito à liberdade, o respeito às suas próprias religiões e encontramos grupos muito agressivos, muito destrutivos daquilo que são as culturas indígenas. Nós vamos encontrar algo semelhante, no caso brasileiro, por ocasião da abolição da escravatura. Nós vamos encontrar argumentos religiosos a favor da escravatura que se contrapõem ao todo o movimento abolicionista do Brasil. E que, na realidade, não se podem justificar religiosamente, mas que usam determinados textos e leituras da religião cristã, especialmente aqui no caso da religião cristã, contra a abolição da escravatura. E do ponto de vista teológico, como é que o senhor explica, por exemplo, questões, eu não sei se seria um preconceito, assim, uma intolerância, de fatos que ocorrem principalmente na Europa, de algumas escolas que não permitem que as meninas usem o véu, as meninas muçulmanas usem o véu nas salas de aula, que tem esse... É, aqui, o caso da França é emblemático... É a França, principalmente. É, que é emblemático sobre isso, porque na França é proibido o uso de símbolos religiosos no espaço público. E a burca é considerada um símbolo religioso. Mas aí a burca, o véu, simplesmente... O véu, o véu, o véu, o véu, é. E, claro, então se argumenta que é o escondimento da face, quer dizer, torna a pessoa, mascara a pessoa. E isso na cultura ocidental nossa não se permite. Na convivência normal, em sala de aula, em ambiente, a gente não usa máscara, não esconde o rosto. Então, se argumenta por esse caminho e se tenta criar normas adequadas para isso, hoje. Na Alemanha, essa questão não se pôs tão fortemente, porque se reconheceu que se tratava de uma simbólica religiosa. Na realidade, não é estritamente religioso. É uma questão mais cultural? É mais cultural. Eu estive na Tunísia, por exemplo. Tunísia é um estado muçulmano. Inclusive com uma minoria pequeníssima de cristãos. E não se permite... Os cristãos não podem usar símbolos religiosos fora do seu ambiente. Mas na rua, a gente encontra todos os tipos de pessoas na maneira de vestir. Quer dizer, não é obrigado as mulheres a andarem com o rosto coberto. Não é necessário. Podem andar de diferentes formas. Inclusive existem grupos feministas muçulmanos. Mulheres e teologia feminista muçulmana. Aliás, eu acho que no Irã, quem tem um pouco mais de idade pode lembrar que houve um movimento, depois da derrubada do Shah Reza Palev, lá nos anos 80, que aí sim que houve um movimento pela volta do uso do véu. Isso. Porque se imaginava que o Reza Palev tinha ocidentalizado demais. Secularizado. Isso é um termo muito interessante na discussão do pluralismo religioso e da relação com o Estado. É que a compreensão do secularismo, da laicidade e do secularismo são conceitos muito próximos. O senhor acha que aqui no Brasil, agora com esse fenômeno todo das migrações que não se tem como evitar, que provavelmente virão muçulmanos, católicos ou pessoas de outras religiões em número maior, essas diferenças vão aparecer mais? Elas vão aparecer mais. Porque até agora a nossa paisagem ainda é bastante homogênea. Digamos assim, claro, se nós olhamos a paisagem afro-brasileira, é muito forte, muito acentuada e bem estabelecida hoje. Com vários ganhos, inclusive. E com muito boa afirmação. Os muçulmanos no Brasil são tratados com todo respeito. Isso é, existe uma boa relação. Porque nós temos uma certa influência árabe via a Espanha e também por aquilo que são conquistas no nosso Estado. Existe uma abertura bastante grande. E nós mesmos temos um bom diálogo com os muçulmanos aqui, em Porto Alegre, por exemplo. Um grupo de diálogo interreligioso, judeus, cristãos, muçulmanos, também as tradições africanas. Mas ainda existe o preconceito, principalmente com relação às religiões afro. Sim. Ainda se nota uma coisa isolada? Não sei se estão isolados assim. Não. Existem... Eu acho que talvez seja interessante colocar isso. Que o pluralismo, sempre quando existe concorrência pelo mesmo espaço, quando dois grupos ou duas pessoas querem ocupar o mesmo espaço, elas têm que achar um jeito de resolver o espaço, a discussão do espaço, a disputa do espaço. E nas religiões é a mesma coisa. Então, nós temos hoje disputas pelo mesmo público. E os grupos que querem o público, hoje vinculado às tradições afro-brasileiras, naturalmente tendem a cair na discriminação das religiões afro-brasileiras. Mas não é só religião. Não teve... Me corrija se eu estou errada. Não teve um juiz que... que se manifestou dizendo que algumas... Não seria um... Não teria religião... Não teria... Caráter religioso. Não preencheria o caráter religioso. Como é que é que as religiões... Foi em maio, no Rio de Janeiro. Não sei se foram todas as religiões afro-bras. Ou foi isso um grupo específico? Não. A sentença... É, foi uma sentença do juiz. Mas como é que um juiz pode dar esse... É, é o problema do preconceito. Acho que você usou a palavra certa. O juiz está acostumado a pensar a religião com um determinado conceito. E isso é outra coisa importante. Não existe uma definição rigorosa do que é religião. Existem dezenas de definições e de compreensão de religião. Inclusive a palavra religião é uma palavra muito limitada, porque ela é uma palavra que vem do latim. Ela não existe no hebraico, não existe no árabe, não existe no hinduísmo. Então, até pela palavra já se vê que é complicado. Então, no mundo grego não se fala em religião. Então, a própria palavra é religião. Então, onde esse juiz tirou o seu argumento para dizer que... Mas é o problema da, digamos assim, da compreensão reduzida de religião. Então, o que ele faz? Ele diz que não é religião porque não tem Bíblia, isso é, não tem livro, não tem Alcorão, não tem Bíblia e não tem uma coisa escrita. Diz que não é religião porque não tem uma hierarquia estabelecida. E por aí. São três elementos que ele coloca. Eu não lembro o terceiro exatamente. Mas eu acho que eram rituais, determinados rituais. Bom, só que isso não confere, porque o próprio judaísmo, antes de ter um texto escrito, tinha uma tradição. A tradição oral é que vai depois se consubstanciar em uma tradição escrita. E o cristianismo é a mesma coisa. O cristianismo só consegue formular os seus textos principais até o final do primeiro século. E até definir, de fato, os seus textos fundamentais vai levar décadas depois ainda. Existem elencos de livros que são reconhecidos, mas as definições vão levar tempo. Até hoje nós temos a Bíblia luterana e a Bíblia católica, por exemplo. Lutero escolheu um tipo de critério para compor os seus livros e o catolicismo usou outro critério para compor os seus livros. Então, nós temos uma tradição que é, que possibilita a formulação de textos. Então, claro que o juiz errou, ele depois voltou atrás pelos protestos e também porque movimentos cristãos, inclusive, se envolveram autoridades religiosas, teólogos e assim por diante, cristãos, se opuseram a esse reducionismo que o juiz faz. Mas é uma questão histórica. Foi muito difícil as tradições afro-brasileiras conseguirem mostrar que elas são religião e que têm direitos. Nós tivemos aqui no Estado o debate sobre o sacrifício de animais, que também foi uma dessas questões. onde, claro, pelos direitos dos animais e por uma série de movimentos que nós temos hoje, só que não é tão simples assim, até porque nós somos uma cultura destrutiva de animais. É difícil ver o amplo, né? É, exato. É difícil ver o amplo. Professor, e assim, para finalizar, quais são os maiores, no ano que está começando, quais são os maiores desafios para enfrentar essas questões de uma forma menos preconceituosa, de uma forma mais aberta, com menos intolerância? Eu acho que aproveitando o dia, inclusive, que na tradição, no cristianismo, no catolicismo, especialmente, desde 1968, o dia 1º de janeiro é o dia da confraternização e da paz, dia internacional, mundial da paz. E a conferência dos bispos do Brasil, esse ano, está chamando o ano da paz. E um teólogo alemão, Hans Kuhn, que é bastante conhecido entre nós aqui, ele tinha um chavão de que não existe paz entre os povos se não houver paz entre as religiões. Então, a forma de fazer isso é, de fato, nós nos conhecermos melhor, podermos dialogar mais livremente, podermos conhecer mais profundamente quem somos uns e outros e podermos buscar, neste sentido, uma relação pacífica entre nós no conjunto da própria sociedade. E eu incluiria aqui, para além da própria religião, também o diálogo com grupos que não são religiosos, ateus, agnósticos e tal. Nós fazemos parte de uma única sociedade e precisamos aprender a nos reconhecer e colaborarmos mutuamente. Tolerância acima de tudo. Professor Ericko Rames, muito obrigada pela sua vinda aqui hoje, pelas suas informações todas. Até uma próxima e um feliz 2015 para o senhor. Obrigado igualmente, senhor. E o Cidadania fica por aqui. Nós voltamos amanhã, é claro, e durante todo o ano de 2015. Então, uma boa noite e até lá. Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto